A gente também tem que ter tudo que temos... Mas a gente tem que ter um lado e tem que ter tudo que... Cada vez é... Cada vez é... A gente tem que ter... O primeiro... Além de pensar no... Pensar no... É lá no projeto... O segundo... O segundo... O segundo... O segundo... O segundo...